No vídeo de hoje, vamos jogar esconde-esconde de cores. Aí, sério, viu? Nossa, o que é isso, mozinho? A agressão grátis? Ela só quer me tirar o dedo do jogo? Explica o vídeo, um pouco. Explica o vídeo. Vamos lá, gente. Como a Emily já falou, hoje é esconde-esconde de cores. Só que tem um porém. Não vai ser uma cor, tipo, aleatória, por exemplo. Vamos lá. Meu mozinho vai se esconder somente em cores roxas. E o cocô será? A Emily somente em cores... Rosa. Preto, preto. Preto. Não, rosa. Aí você vai ser no vermelho. Vermelho. Tá ficando feio. E você vai ser só no amarelo. Yellow. E você? Eu vou procurar. Você tá pronta? Não. Você tá pronta? Você tá pronta? Yes. Você tá pronta? Não. Eu tava com um boné. Nossa, que boné legal. Eu também tenho. Eu também tenho. Eu também tenho. Eu também tenho. Vamos lá, gente. Começou. Pode correr. Um, dois... Meu amor de Deus. Gente, o que que eu vou esconder, mãe? Eu tenho que esconder em algum lugar rosa. Gente, a primeira coisa que eu vou fazer é ir lá em cima. No guarda-roupa e tudo dentro do pé. Vou botar um short, gente. Você não vai se esconder, não, mãe? Eu tenho que pôr pra gravar, né? Ai, meu Deus. Agora foi. Eu vou seguir a Kathleen, né? Porque a Kathleen é inteligente. Já sei, gente. Eu vou pegar a minha blusa, que é rosa. Vou pegar. Gente, tá aí que invencia. Gente, tem um problema aqui em casa. Não tem amarelo. Não tem nada amarelo pra gente estar se escondendo. Nada. Gente, vocês vão entender. Vocês vão entender o que eu vou fazer. É da minha cor isso aqui, não é, gente? Olha aqui, ó. Vermelho, vermelho. Vou me esconder aqui. Tô subindo aqui. Mas a estrela, gente, ela sempre me entrega. Porque ela vai onde eu vou. Então é só achar a estrela que você me acha também. Amigo, não dá pra ver. Você está totalmente comuclado. Pronto, gente. Troquei. Coloquei um short, que é da mesma cor do meu boné. E bora achar um lugar roxo pra se esconder. Que eu acabei de perceber que não existe um lugar roxo aqui em casa pra se esconder. Ou seja, eu vou perder. A primeira prenda vai ser o seguinte. A primeira pessoa que eu encontrar vai ter que comer um limão. Com casca e tudo. Mordidão. Eu tive uma ideia brilhante, gente. Eu vou me esconder aqui. Oh my God. A segunda pessoa que eu encontrar vai ter que... Pegar um sorvete pra mim, que agora me deu vontade de pegar sorvete. Vamos tentar, rapaziada. Encontrar algum esconderijo lá em cima. Porque talvez tenha alguma coisa amarela lá. Anei a minha casa toda. Olhei no quarto do Davi. Voltei pro quarto do Davi. Olhei nos outros cantos. Não achei, gente. Mas a minha ideia vai ser tipo um foguete. O que eu vou fazer? Já peguei minha blusa, gente. Aqui roxinha, quieto. E vou esconder em algum lugar. E vou colocar essa blusa em cima. Ou seja, o lugar provavelmente vai ser roxo. Então eu vou ganhar. Tipo, eu vou poder esconder onde eu quiser. E colocar tudo em cima e dar certo. Gente, tô tentando encontrar alguma coisa amarela. E nada. Não encontrei nada. O Robson conseguiu achar ali, ó. Uma poltrona que é vermelha. E eu não consegui achar nada. A terceira pessoa que eu encontrar vai ter que me fazer... Quinhentinho no Pix. Partindo da vez, gente. Eu aqui no canto. E já tô colocando a minha blusa de frio. E vou ficar encolhidinha aqui no canto. E ninguém vai me achar aqui. Ninguém vai me procurar aqui. Tenho certeza. E a quarta pessoa não me deve nada. Porque ela foi a melhor. Aqui dentro, gente, do guarda-roupa. Ele nunca vai me achar. Nunca. Nunca. Nunca irá me achar o Void, Kawan. Não, gente. Eu vou pôr minhas roupas enquanto vocês... Enquanto eu conto. Vem comigo. Eu vou mostrar pra vocês tudo que eu tenho. Deixa eu falar pra vocês o que eu vou fazer. Eu vou colocar isso daqui, gente. Tipo assim, em cima de mim. A minha blusa, sabe? Dos rosas. Vamos lá, gente. Olha só. Eu tenho essa camiseta que é muito bonita, sabe? Que é a minha camiseta. Que aqui atrás eu sinto o Void. E eu tenho esse boné. Deixa eu continuar mostrando os produtos pra vocês. Aí eu tenho também esse boné. Olha que coisa mais bonita. Porque eu tenho esse boné. E eu tenho esse boné. Que são dois estilos diferentes. Porque eu sou uma pessoa muito estilosa. E eu também tenho esse boletão. Que vocês já viram no último vídeo. Olha que coisa mais linda. Ai, meu Deus. Eu vou meus produtos. Vai ser o presente de quem ganhar. Quem ganhar vai ganhar todos esses produtos aqui. E uma camiseta minha. Ô, gente. Eu já contei dois minutos. E já mostrei meus produtos tudo. Acho que já tá num bom tempo, né? Acho que já dá tempo do pessoal se esconder. Então vamos partir agora pra encontrar esse pessoal aí, gente. Lá vou! Deu ruim. Ferrou muito. Vamos lá, pessoal. É o seguinte. É muito mais fácil pra mim encontrar polvo. Porque, tipo assim, ao redor da casa só tem verde. Então só eu poderia me esconder aqui. E como as cores deles são predefinidas, eles só podem se esconder aonde tem as cores deles. Ó. Onde tá ali, ó. Então eu vou ficar indo atrás dele. Porque assim, ele não vai me achar. E como eu conheço essa casa de cabo a rabo, vai ser muito fácil de encontrar. Vamos embora. Filho, conta pra gente. Onde é que tá o pessoal? Você não sabe onde tá o pessoal? Tá bom. Então eu vou procurar sozinho. Por desencargo de consciência, gente, eu vou dar uma passada só aqui no quintal. Porque eu sei que não vai ter nada. Porque não existe essas cores aqui. Mas eu vou dar uma passada só pra garantir e ter certeza que não tem ninguém. Já tem um tempo, gente, e ninguém me encontrou. Então eu acho que eu fiz um esconderijo maravilhoso. Até porque ninguém ia pensar que eu ia ter essa ideia da blusa de frio. Eu tinha achado esse negócio roxo aqui. Eu jurei que meu mozinho ia estar no meio. Mas meu mozinho não tava. Então, gente, realmente não tinha ninguém por aqui. Vamos lá pra cima. Eu acabei de ter uma ideia. É o seguinte. Na rua tem uma faixa amarela no meio da rua. E eu posso fazer o seguinte. Eu posso deitar na faixa amarela. Porque ela é amarela. Eu tô passando mal. Eu tô passando muito mal do calor. Mas eu vou calar a boca. Porque senão ele vai me achar. Porque eu sou tua garela. Eu tô subindo. Ele tá subindo. E vou pegar quem tiver por aí. Olha só. Falam que o raio não cai duas vezes no mesmo lugar. Ah, mas... Uma pessoa pode muito bem se esconder no mesmo lugar. Void, eu acho que ele tá aqui. Exatamente. Nada passa pelos meus olhos. O que você tira com a cabeça, hein, filho? Gente, eu vou... É com você, meu filho. O que você tá fazendo aí? A segunda vez que você se esconde no mesmo lugar... Robson. Void! Que ódio! Que ódio! Mano, você se escondeu no mesmo lugar. Eu não entendi agora, Zé. Gente, é porque eu achei que ele ia ficar muito fora. Me dá pra não me ver. Com certeza. Então vamos lá, Robicinho. É o seguinte, mano. Mas, ó, se eu fechar o olho, ó, eu sumo, ó. Eu não vou nem comentar, gente. Vamos lá pegar a prenda dele. Vamos lá, gente. Vamos pegar a prenda do Robson aqui. Nossa, mas tá cheio de mosquito em cima, mano. Aí o problema é assim. Como você se lembra, no começo, gente, eu falei que a prenda da primeira pessoa que eu encontrasse ia sem morrer um limão. Então boa sorte, Robson. Pode botar pra dentro. É que eu só como se partilhar em cubinhos, filho, tá? Come logo. Não vai partir em cubinhos? Não. Ah, não. Ai, que delícia. Olha! Nossa, que gostoso. Olha! Tá bom? Tá. Esse efetivo tá docinho. Vamos continuar a procura, gente. Primeira pessoa já foi encontrada. Agora a gente vai pra segunda pessoa. E tipo assim, as prendas vão piorando. Boa sorte, porque eu estou no segundo andar. Gente, já faz muito tempo que eu tô aqui. E ele não vai me achar, não. Porque eu tô muito camuflada. Olha esse daqui. Não vai me achar. Mesmo se ele abrir aqui, ele não vai conseguir me achar. Ai, eu acho que eu vou ganhar dessa vez. Rapaziada. Aqui, ó. Essa aqui é a faixa amarela. E eu vou simplesmente ficar deitada aqui. Ai, até o final da brincadeira, gente. Porque eu tenho certeza que eu já ganhei. O primeiro lugar que eu vou conversar, gente. Que eu vou conversar não, né? Que eu vou procurar é aqui no quarto da Emily Vick. Tem muito lugar pra comer, pra te procurar aqui. Então, gente, vai ser tipo só... Estrela, você tá sentindo esse cheiro? Eu conheço esse perfume. Se a Estrela tava por aqui, significa que tem alguém por aqui. Ninguém por aqui. Ah, ninguém por aqui. Ninguém por aqui, ó. Então a gente pode... Peraí. Não tem cabide aqui? Te peguei! Eu vi! Você tava botando a calíma, mas você tava dando o seu aval olhar. Eu vi você. Pode, não fale. O mais que eu não fiz foi muito bom. Eu escondi atrás da minha camisa rosa. Aqui você não escondi. Sabe por que você achou? Porque as blusas estavam fedendo. Aí eu passei um perfuminho nas blusas do Léo. Você foi a segunda. Mas você deu sorte. Olha pelo lado bom. Sabe qual é a sua prenda? Tem isso ainda? Uai, tem prenda, filho. Você quer jogar as contas sem prenda? Qual que é a prenda? Fazer um sorvetinho pra mim, que eu tava com vontade e eu botei como cena na prenda. Isso daí não é uma prenda. Isso daí é uma tortura. Ai, o problema é seu. Vamos lá, eu quero meu sorvete. O que você tá fazendo aí? É brincadeira esconde-esconde. O que você tá fazendo aí, amigo? É que o Vod mudou os polimões todos até o final. Era a prenda dele. Emily, Vick, vamos lá. É por aqui, ó. Isso. Abre, Vod. Deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu ver. O que? Você acha que você não consegue? Acho que não. Não, pera. Eu vou tentar. Eu vou tentar. É porque você tem que fazer assim, entendeu? Tipo, você abre assim, entendeu? Entendeu? Obrigada, Vod, por abrir pra mim. Olha, isso não vale, garota. É assim que você tá tirando sorvete? Querido, não temos salé de sorvete. Eu quero saber deixar pra lá. Eu não quero mais sorvete. Não, agora você vai comer. Não, não, não quero mais sorvete, não. Vai comer. É, não, não, vou comer, não, não. Vai comer. Vai comer o sorvete. Vai comer. Tá gostoso. Come tudo. Não. Por que não gosto de perfume? Ai, gente, já achei os dois patetas ali. Já entregaram sorvete na minha cara que tava um gosto de perfume. Vamos pro segundo andar, gente? Eu quero encontrar mais gente. Gente, eu tava pensando em ir pro lugar onde mais tem cores na casa. E esse lugar é o quarto do Davi. Vamos ver se eu encontro... Não tem muita cor. Então eu acredito que no banheiro. Não vai estar. Porém, no quarto do Davi, pode ser que tenha mais pessoas. E a gente... Olha, o moletom do meu mozinho. Ainda bem que não tem ninguém atrás dele. Né, mozinho? Isso, mozinho. Ah, vamos atrás das próximas pessoas, então. Ô, princesa, por que você se escondeu aí? É que não tem lugar roxo, mozinha. Eu não ia ficar andando aí. Eu tô me escondendo com o moletom. Vai se esconder com o seu moletom? Sim, é roxo. Aí eu tô debaixo dele. Mas o problema é que eu já te achei, Viquinha. Achou? Sim. Mas olha pelo lado bom. Você ia ter que pagar uma prenda agora. E eu vou ter que pagar uma prenda? Você teria. Só que, na verdade, tipo assim, a prenda do terceiro lugar... Inclusive, o pessoal pode voltar no começo do vídeo pra ver. Era fazer um pix de 700 reais pra mim. Quintinho, na verdade. Ah, mas era só contar mesmo. Exatamente. Meu dinheiro é o seu, seu dinheiro é o seu. Ai, ai, que ótimo. Vai me ajudar ele a levantar. Então você nem precisa pagar prenda nenhuma. Eu só te achei. Olha pelo lado bom. Mas você vai falar que eu fui genial escondendo com a blusa. Você foi incrível, mozinho. Vamos continuar procurando, gente. Contei o meu mozinho. Vamos dar só uma revistada aqui nesse último quarto, gente. Porque agora eu tenho que achar alguma coisa amarela. Só que eu não sei o que é amarelo. Tipo assim, tem muita coisa que é amarela aqui em casa. Por isso que o Leozinho tava com muita vantagem. Então, tipo assim, eu acho que não vai ser fácil encontrar o Leozinho. Porque se ele coubesse dentro dessa mala aqui, ó... Tá muito leve pra ter alguém aqui dentro, gente. Mas vai por mim. Eu ia ganhar esse jogo. Ele nem é vermelho, ele é amarelo. Leozinho! Mostre-se agora ou esconda-se para sempre. Você não pode se esconder do Rei das Trolagens. Porque o Rei das Trolagens sou eu. Gente, cheguei aqui em cima, procurei por todos os cantos. E tipo assim, literalmente eu não encontrei o Leozinho, gente. E daqui de cima também não dá pra ver se ele tá por lá. Gente, o Void apareceu lá em cima. Ele apareceu lá em cima. E ele não me viu, cara. Como que ele não me viu? Eu vou continuar imóvel, porque isso deu muito certo. Então, o Leozinho... Eu já sei onde ele tá, gente. Gente, eu tô tão bem camuflado assim. Oi, mozinho, você tá bem? A Elida tá assim. Mozinho, levanta e vem comigo. Oi, Emily, você tá bem? Levanta e quer ver comigo, por favor? Não, não, porque você tá conversando comigo. Robson, vem comigo, por favor. Gente, por favor, me segue. Eu quero mostrar uma coisa pra vocês. Ah, não. O que é que meu namorado colocou? Como você sabe que é isso? Vem comigo. O que foi? Assim, eu tava pensando e eu pensei, tipo assim, mano, e se, tipo, por acaso o Leozinho, tipo, fosse lá pro fundo? Gente, eu vou. Fica imóvel, imóvel. Mas por quê? Como assim? Porque é, tipo, o estilo dele, né, gente? Como assim? Não, gente. Não, gente. Não, gente. Não, amor, gente. Não. Vou pegar o carro. Ô, gente. Ô, gente, o que tá acontecendo aqui? Ô, 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 Leozinho, você tá bem, mano? É? Você tá bem? Eu sou a rua. E não é que tu é mesmo? Ô, mano, qual foi a sua ideia, velho? Ô, mano, é porque é o seguinte, eu sou preto e amarelo. Aí, se eu deitasse na rua com a faixa amarela no meio, eu tinha laranja. O problema é que você deixou essa parte preta do short em cima do amarelo. Aí dá pra ver que você tá aí. Você tem um ponto. Mas, Leozinho, você deu sorte que eu encontrei o Robson primeiro, a Emily por segundo, a Cash por terceiro e você ficou por último. Então, você ganhou. Então, peraí, eu ganhei? Você ganhou! Moleque! Inclusive, você ganhou uma premiação, tá bom? Qual a premiação? Vamos lá pra casa que eu vou te entregar, é. Gente, não é brincadeira. Olha as costas todas suadas, molhadas. Você demorou pra achar ele, né? Meu filho, nossa, você chegou a molhar o chão, meu filho. Você tá doendo? Não, Leozinho, ele zerou o game. Dessa vez ele ganhou honestamente. Você mandou bem demais. Vamos pegar a premiação do Leozinho aqui, ó. Uma camiseta minha, o boné e o moletão. O que é isso? Toma, Leozinho. Tá, mas isso aqui é a prenda. Cadê a premiação? Não, não. Você acabou de ganhar uma premiação. Isso é prenda. Isso é prenda. Não, não, não. Você ganhou um boné meu. É seu elemento. Isso daqui não é legal. É legal sim, gente. Quem acha legal, comenta aqui. Porque assim, Leozinho... É isso pra mim. Exatamente. Você ganhou uma camiseta, um moletom, um boné e o avião tá atrapalhando tudo, velho. Tipo assim, mano, é o melhor presente que alguém poderia ganhar. Tipo, são produtos meus, velho. Você ganhou a premiação mesmo? Mas é a premiação, Leandro. Eu fiquei no sol lá. É um kit void? Suando. É um kit void, mano. Fiquei uma hora lá no chão. Amorzinho, eu não deixei. No chão quente? Ela te chamou de void? Vou gravar, Manu. Mas já acabou a gravação. Não vou gravar, Manu. Mas já acabou. Não tô nem aí. Não vou gravar nunca mais no seu canal. Sobeu pra você. Graças a Deus. Gente, quem quer entrar no lugar do leãozinho? Ele é a lâmpada. Menta aqui embaixo. E ainda leva o kit void. E ainda leva o kit void. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gosta, me envia o meu canal pra todos os seus amigos. Se você não gosta, me envia pros seus piores inimigos. Agora eu vou sumir. Ela tentou roubar os produtos? Ela gostou? Eu ia jogar fora.